Giliard Show, ô negão malvado Giliard Show, meu patrão, eu te avisei A pegada aqui é diferenciada Pode mexer, pode dançar Ô Giliard, o bicho vai pegar Eu quero ver a animação E a galera agitando no salão Agora desce, agora desce, agora desce, vai Bota a mão no joelhinho, agora mexe Bota a mão no joelhinho, agora mexe Olha a gatinha, vai que legal Usando shot no alto astral E a machaiada querendo ver Então eu peço essa gostosa pra mexer Agora desce, agora desce, agora desce, vai Bota a mão no joelhinho, agora mexe Agora desce, agora desce, agora desce Bota a mão no joelhinho, agora mexe Pode mexer, pode dançar, congelar e o bicho vai pegar Eu quero ver a animação e a galera agitando o salão Agora desce, agora desce, agora desce e vai Bota a mão no joelhinho, agora mexe mais Agora desce, agora desce, agora desce e vai Bota a mão no joelhinho, agora mexe mais Olha a gatinha, legal, dançando chante no alto astral E a machalhada querendo ver, então eu chamo essa gatinha pra mexer Agora desce, agora desce, agora desce e vai Bota a mão no joelhinho, agora mexe mais Agora desce, agora desce, agora desce e vai Bota a mão no joelhinho, agora mexe mais Agora desce, agora desce, agora desce e vai Bota a mão no joelhinho, agora mexe mais É Gilear de show, meu patrão Aqui é o negão malvado, segura que a pancada é diferenciada Gilear de show, ô negão malvado Seja Gilear que tá cantando, vai quebrar Seja Gilear que tá cantando, vai quebrar Uma dança da rachinha pra fazer você dançar Uma dança da rachinha pra fazer você dançar Desce, desce, desce pra ralar sua rachinha Desce, desce, desce pra ralar sua rachinha É o negão malvado, meu filho, é assim ó Sou Gilear, tô botando pra quebrar Sou Gilear, tô botando pra quebrar Uma dança da rachinha pra fazer você dançar Uma dança da rachinha pra fazer você dançar Desce, desce, desce pra ralar sua rachinha Desce, desce, desce pra ralar sua rachinha Vai, zafadinha, vai, vai, rala, gala a rachinha Vai, zafadinha, vai, vai, rala, gala a rachinha Vai, zafadinha, vai, vai, rala, gala a rachinha Vai, zafadinha, vai, rala, gala a rachinha Sou Juliato, meu pisado é ligeirinho Agora eu quero ver você ralando meu bolinho Vai, vai, rala, rala, rachinha Vai, vai, rala, rala, rachinha É o negão alvado pra vocês Gilear de Show Aô, bagaceira Hoje eu vou amanhecer o dia no boteco É Gilear de Show Segura meu batão que hoje eu vou beber no bar O negão alvado E hoje eu vou beber no bar Ele vai poder comemorar Mulher de Ler para mim E a mulher foi viajar Mas hoje eu vou E hoje eu vou beber no bar Que é pra poder comemorar E hoje eu vou beber sozinho Sem a mulher pra atrapalhar Ela não me deixa beber Diz que não sou comportado E quando eu bebo eu fico rico Fico valente e enjoado E se tiver alguém por perto Aí é que eu fico arretado E hoje eu vou Mas hoje eu vou E hoje eu vou beber no bar Que é pra poder comemorar E hoje eu vou beber no bar E hoje eu vou beber no bar Que é pra poder comemorar Hoje é dia de pagamento E a mulher foi viajar Mas hoje eu vou E hoje eu vou beber no bar Que é pra poder comemorar E hoje eu vou beber sozinho Sem a mulher pra atrapalhar Sem a mulher pra atrapalhar Ela não me deixa beber Diz que não sou comportado E quando eu bebo eu fico rico Fico valente e enjoado E se tiver alguém por perto Aí é que eu fico arretado E hoje eu vou Mas hoje eu vou E hoje eu vou beber no bar Que é pra poder comemorar Hoje é dia de pagamento E a mulher foi viajar Mas hoje eu vou E hoje eu vou beber no bar Que é pra poder comemorar Hoje eu vou beber sozinho Sem a mulher pra atrapalhar É giliar de show, meu negão A pancada é segura, meu patrão Oficial 2018 Giliar de show O negão malvado É giliar de show Já é tarde E eu não dormi Estou aqui Assistindo TV Quero Ficar com você Mas tá com raiva E não quer nem me ver Já é tarde E eu não dormi Estou aqui Assistindo TV Quero Ficar com você Está com raiva E não quer nem me ver Amor, tu és linda Eu amo você Nem do jeito que tá Não dá pra viver Estou sempre sozinho Em frente à TV Qualquer cena de amor Me lembra você Já é tarde E eu não dormi Estou aqui Assistindo TV Assistindo TV Assistindo TV Quero Ficar com você Ficar com você Ficar com raiva E não quer nem me ver Ficar com raiva Eu quero Eu quero Ficar com você Ficar com raiva E não quer nem me ver Ficar com raiva Ficar com raiva Ficar com raiva Ela pedia Ela pedia Até na frutaria Ela pedia Me dá uma roupinha Eu vou te dar Me dá uma salsicha Eu vou te dar Me dá uma banana Eu vou te dar Me dá um picolé Tome, 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 Tome Conheci uma menina que era chata pra danar Tudo que ela via ela pedia sem parar Tudo que ela via ela pedia sem parar Se a gente ia no shopping, ela pedia Se ia no mercado, ela pedia Lá na sorveteria, ela pedia Até na frutaria, ela pedia Se a gente ia no shopping, ela pedia Se ia no mercado, ela pedia Lá na sorveteria, ela pedia Até na frutaria, ela pedia Me dá uma roupinha, eu vou te dar Me dá uma salsicha, eu vou te dar Me dá uma banana, eu vou te dar Me dá um picolé, opa Tome, 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 eu vou te dar Um picolé, eu quero ver você chupar Olha aqui, tome, 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 eu vou te dar Um picolé, eu quero ver você chupar Olha aqui, tome, 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 eu vou te dar Um picolé, que eu quero ver você chupar Olha aqui, tome, 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 eu vou te dar Um picolé, que eu quero ver você chupar Juliard do show, meu padrão, aqui o negão é diferenciado Olha aqui, tome, 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 eu vou te dar Um picolé, que eu quero ver você chupar Um picolé, que eu quero ver você chupar Tome, 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 eu vou te dar Um picolé que eu quero ver você chupar Tome, 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 eu vou te dar Um picolé que eu quero ver você chupar É o Grupo Giniar de Show na onda do Caneta Azul Bora meu patrão Caneta Azul, Azul Caneta Caneta Azul, Azul Caneta Tem alguém andando aí, copiando minha letra Tem alguém andando aí, copiando minha letra Eu falei pra professora, pra ela ficar calminha Quando eu tiver dinheiro, eu compro uma canetinha Eu falei pra professora, pra ela ficar calminha Quando eu tiver dinheiro, eu compro uma canetinha Caneta Azul, Azul Caneta Caneta Azul, Azul Caneta Tem alguém andando aí, copiando minha letra Tem alguém andando aí, copiando minha letra Eu tinha duas canetas, um azul e uma amarela Se você ver por aí, por favor, devolva elas Eu tinha duas canetas, um azul e uma amarela Se você ver por aí, por favor, devolva elas Caneta Azul, Azul Caneta Caneta Azul, Azul Caneta Tem alguém andando aí, copiando minha letra Tem alguém andando aí, copiando minha letra Olha o piseiro do negão malvado, meu patrão O sucesso que nós vamos mandar agora é o sucesso novo do grupo Giliard Show Simplesmente, ai Giliard Show O negão malvado Giliard Show Fala lá Mais sucesso pra vocês Comigo a cena Eu amo você Vem, 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 meu amor Vem, 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 meu amor Vou te dar meu endereço A rua é a minha maçã A quadra é um jardim de flores E a casa é o meu coração Vem, 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 meu amor Vem, 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 meu amor É Giliard Show Eu amo você Só você não é Quero te encontrar A quadra é um jardim de flores E a casa é o meu coração Vem, 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 meu amor Vem, 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 meu amor Vem, 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 meu amor Vem, 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 Segunda eu trabalho, esse é também Porque eu tô de folga, porque eu fico com meu bem A cesta já chegou, eu quero ver Você dizer, hoje é dia de bebê Vem, vem, quero ver Você dizer, dizer o quê? Hoje é dia de bebê Vem, vem, que eu quero ver Você dizer, dizer o quê? Hoje é dia de bebê É dia de show, meu patrão É oficial 2018 Segunda tá chegando, cabeça aproximando Quinta eu tô no jogo Quinta eu tô mamando A cesta já chegou Eu quero ver Você dizer, hoje é dia de bebê Vem, vem, que eu quero ver Você dizer, dizer o quê? Hoje é dia de bebê Vem, vem, que eu quero ver Você dizer, dizer o quê? Hoje é dia de bebê É dia de bebê É dia de show, meu patrão A pegada do negão malvado é diferenciada Segunda eu trabalho, esse é também Quarta eu tô de folga Então eu fico com o meu bem A cesta já chegou Eu quero ver Você dizer, hoje é dia de bebê Vem, vem, que eu quero ver Você dizer, dizer o quê? Hoje é dia de bebê Vem, vem, que eu quero ver Você dizer, dizer o quê? Hoje é dia de bebê Vem, vem, que eu quero ver Você dizer, dizer o quê? Hoje é dia de bebê Segunda tá chegando A terça aproximando Quarta eu tô no jogo Quinta eu tô mamando Cesta já chegou Eu quero ver Você dizer, hoje é dia de bebê Vem, vem, que eu quero ver Você dizer, dizer o quê? Hoje é dia de bebê É dia de bebê É dia de show, meu patrão O meu vizinho sempre está de parabéns O meu vizinho sempre está de parabéns Escutei da minha casa uma voz grita a palavra parabéns Repetia sem parar Parabéns, 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 parabéns O meu vizinho sempre está de parabéns O meu vizinho sempre está de parabéns Achei que era aniversário e fiquei bem animadinho Pensei vou tomar um às custas do meu vizinho Mas não foi nada visto, me enganaram direitinho A mulher estava chegando, era ataca no meu vizinho Mas não foi nada visto, me enganaram direitinho A mulher estava chegando, era ataca no meu vizinho Parabéns, 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 parabéns O meu vizinho sempre está de parabéns O meu vizinho sempre está de parabéns Escutei da minha casa uma voz grita a palavra parabéns Repetida sem parabéns, 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 parabéns O meu vizinho sempre está de parabéns O meu vizinho sempre está de parabéns Achei que era aniversário e fiquei bem animadinho Pensei vou tomar um às custas do meu vizinho Mas não foi nada disso, me enganaram direitinho Era a mulher chegando, ataca no meu vizinho Mas não foi nada disso, me enganaram direitinho A mulher tava chegando, era a taca no meu vizinho Parabéns, 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 Parabéns Filha que show Negão malvado, aê Giliard Show, ô negão malvado É Giliard Show, meu padrão Negão malvado é diferenciado Giliard Show 2018, pra vocês, segura Em um papel de parede, seu nome eu rabisquei O seu telefone eu anotei Queria te ligar, simplesmente pra dizer Estou apaixonado por você O seu telefone eu vejo tudo no fim, para me fazer feliz Você é a minha vida, a mulher que eu sempre quis Oh, oh, oh Iê, iê, iê Iê, iê Iê, iê Oh, oh Giliard Show Pra você Tem um papel de parede Seu nome rabisquei O seu telefone eu anotei Queria te ligar, simplesmente pra dizer Estou apaixonado por você Você O seu telefone eu anotei O seu telefone eu anotei Em você eu vejo tudo no fim, para me fazer feliz Você é a minha vida, a mulher que eu sempre quis O Gileadichou é você Em você eu vejo tudo para me fazer feliz Você é a minha vida, a mulher que eu sempre quis O Gileadichou pra você Olha o piseiro É música nova, meu patrão Gileadichou na onda do caneta azul Eu vou deixar ter festa e arrumar uma mulher pra mim Eu vou deixar ter festa e arrumar uma mulher pra mim Porque só vejo os outros com mulher nos dás fazendo assim Ai, 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 ai Fui dar uma volta, só pra ver quem comprava ela Fui dar uma volta, só pra ver quem comprava ela Mas quando entrei no quarto, só escutei o gemido dela Vai, negão, vai Eu estava pensando que tudo era uma cirurgia Eu estava pensando que tudo era uma cirurgia Mas depois me lembrei que não tinha métrica e anestesia Só tinha Eu vou deixar ter festa e arrumando uma mulher pra mim Eu vou deixar de ser testa e arrumar uma mulher pra mim Porque só vejo os outros, mas mulher nos gasta vendo assim Amiga, vai! Mostra quem você é de verdade Olha o pinzeiro Aí, dá uma volta, só pra ver se eu encontrava ela Depois dá uma volta, só pra ver se eu encontrava ela Mas quando entrei no bar, só escutei o genito dela Eu estava pensando que tudo era uma cirurgia Eu estava pensando que tudo era uma cirurgia Mas depois me lembrei que não tinha médico nem anestesia, só tinha Ai, 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 ai Olha o piseta que é um negão malvado, meu patrão Aqui não, fica pau, que o grupo GS bota no 12 Agora é a hora da esculhambação, viu negão? Deixa comigo, que agora eu faço, hein? Ai, 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 ai Giliardes Show, ô negão malvado Hoje, hoje eu preciso te ver Quero conversar com você Diz quando a saudade bate Dói demais, sem você Eu sei que nunca mais eu pediria Pra falar com você Vem me ver, vem me ver Tô morrendo de saudade de você Vem me ver, vem me ver Tô morrendo de saudade de você Hoje, hoje eu preciso te ver Quero conversar com você Diz quando a saudade bate Dói demais, sem você Diz quando a saudade bate Dói demais, sem você Pensei que nunca mais eu pediria Pra falar com você Vem me ver, vem me ver Tô morrendo de saudade de você Vem me ver, vem me ver Tô morrendo de saudade de você Vem me ver, vem me ver Tô morrendo de saudade de você Vem me ver, vem me ver Tô morrendo de saudade de você Jô! É JLIATI SHOW! É JLIATI SHOW! Vem me ver, vem me ver Tô morrendo de saudade de você Sucesso JLIATI SHOW! É JLIATI SHOW!